A saúde é um ponto principal hoje, eu acho que tem que ter boas parcerias com o governo estadual, com o governo federal e vamos conhecer melhor o que temos de melhor nesse estado. A saúde do nosso município encontra precária, porque os recursos que vêm para nós, do governo federal, não é o suficiente para que nós possamos investir em qualidade de vida do povo da nossa cidade. Eu gostaria de falar que nosso povo merece médicos especialistas, as filas dos CAIS, as filas dos hospitais estão todas grandes, enormes, o povo espera um ano, dois anos para fazer uma cirurgia. Não é o certo. Por favor, presidente, nos ajuda, ajuda o povo. O povo precisa de mais saúde.